E aí tags, como se já não bastasse o Midigi F1, a Midigi acaba de lançar mais um smartphone né, que é aí a variação dele, o Midigi F1 Play, que é muito parecido com o Midigi F1, muito mesmo, mas que suas especificações tem algumas diferenças, então vamos lá para as especificações, O Midigi F1 Play tem 6GB de RAM e 64GB de armazenamento, o dispositivo suporta armazenamento expansivo de até 256GB, em termos de bateria, ele tem uma bateria de 5150mAh, com carregamento rápido em 18W, com essa bateria enorme, o dispositivo promete ficar 1 a 2 dias sem precisar recarregar, Em termos de processador e GPU, ele vem com processador aí da MediaTek, o Helio P60, um processador Octa-Core, com 4 núcleos Cortex-A73 de 2GHz, e 4 núcleos Cortex-A53 de 2GHz, sua GPU é um Mali-G72 MP3, com a frequência de 800MHz, Em termos de câmeras, ele tem uma câmera traseira dupla, com a principal de 48MP, e a secundária de 8MP, suas câmeras é um sensor de imagem Samsung, com abertura F1.7, com uma lente de 6 elementos, Elas tem como funções, o flash de LED duplo, reconhecimento de faces e filtros em tempo real, sua câmera frontal é de 16MP, sendo uma lente de 5 elementos, com abertura F2.0, Tendo como funções aí, a contagem regressiva de selfie, e o reconhecimento facial. Não esquecendo que o smartphone faz gravações de vídeo 1080p e 720p a 30fps. Em termos de tela, ele tem uma tela de 6,3 polegadas, sendo um display de 19,5 por 9, com uma tecnologia LTPS e o Waterdrop, que é essa gotinha aí na tela, né? Show de bola. A resolução da sua tela é de 2340 por 1080, ou seja, Full HD Plus, com densidade de 409 pp. A sua tela tem como funções, o modo de leitura e ajuste de temperatura de cor. Em termos de redes e conectividade, o MIDI F1 tem um slot Dual SIM, suportando o cartão Nano SIM e cartão de memória de expansão microSD. Ambos slots do SIM são compatíveis com 4G e funcionam aí, né, simultaneamente. E ele tem aí um Bluetooth 4.1 e NFC com recursos completos. E em termos de sistema, ele já vem com Android 9.0 de fábrica. Em termos de cores, ele está disponível nas cores vermelho e preto. Então, galera, foi esse o dispositivo que eu quis apresentar pra vocês nesse vídeo. É um aparelho sem show de bola, o MIDI está sempre inovando aí, sempre atendendo as tendências mundiais. E não é aquela mesma o MIDI, né, que fracassou e decepcionou muitas pessoas, né. Como dela ainda se chamava UMI. Então, foi esse o vídeo. O link para quem tiver interesse vai estar aí na descrição do vídeo. E até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho